Por isso uma força Me leva a cantar Por isso esta força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso esta voz Esta voz está na manhã Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que parada, parada Essa força tanta O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto A minha força Pra cantar Quando eu soltar Amar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que é apenas Que é apenas o meu jeito de dizer O que é amar Amar É apenas o meu jeito de dizer O que é amar O que é amar É apenas o meu jeito de dizer A minha voz É apenas o meu jeito de dizer O que é que é o meu jeito de dizer